As obras do cinema mudo de Buster Keaton foram exibidas no dia 12 e 19 de maio, no Teatro do Abelardo. Confira! Já imaginou assistir filmes de cinema mudo do jeito que eram nos anos 20 com sonorização ao vivo? Nos dias 12 e 19 de maio ocorreram no Teatro do Abelardo o Cine Teatro Remix, com exibição de cultas do Buster Keaton, interpretação sonora dos músicos Márcio Fulber e Fernando Caramori. Para a trilha sonora desse filme, além dessa parte original que a gente fez, a gente adaptou algumas músicas como valsas ciganas tradicionais e temas do jazz tradicional, mas que já são de domínio público lá em 1920, 1930 e músicas até mais antigas e somou ali e fez uma liga quente com o Buster Keaton. Então, dentro disso, a gente trabalha variações de ritmo, variações de intensidade, improviso, muito improviso. A gente acabou usando, então, além de composições autorais, algumas referências do jazz cigano, também conhecido como jazz manuche, assim como o Fernando falou, e um pouco de referência das músicas brasileiras. Um pouco por ser a nossa própria vivência musical, que nós dois temos essa pesquisa do manuche, e um pouco também pela sensação do próprio filme, porque esse tipo de som combina muito, ele é um som da época que o filme foi feito também. Esses filmes são da década de 20, o jazz manuche teve origem na década de 30, porém, ele pegou elementos também do Dixieland, que é o jazz dos anos 20. Buscando novos olhares criativos a obras que já estejam em domínio público, o idealizador do evento, Joel Grigolo, vê no Cine Teatro Remix uma proposta política. Permitir que o público, permitir que o músico, permitir que o artista, permitir que um VJ, etc., seja capaz de criar a partir disso. Isso é extremamente importante. Tu vê aqui o trabalho que o Fernando e o Márcio fizeram em cima do Buster Keaton. O Buster Keaton não foi escolhido por nada, por ser o nosso primeiro, nessa primeira edição do Cine Teatro Remix, ser o primeiro homenageado. O Buster Keaton, se os irmãos Lumière criaram o cinema, se o Charles Chaplin levou ele para as massas, o Buster Keaton transformou o cinema como nós conhecemos hoje. A apresentação sonorizou os curtas The Bolt e The Goat, o que atraiu fãs de Buster Keaton e de cinema em geral. Eu sou um ator e palhaço e ele é uma das minhas maiores inspirações. Então, para mim ele é muito genial, eu gosto muito dele, ele é um palhaço acrobático, as gags dele são geniais, super criativas, marcou muito a comédia. A comédia deve muito a ele, os palhaços devem muito a ele. Essa experiência é bárbara, porque os músicos que estão fazendo essa trilha sonora e criando, eles são excelentes. Então fica muito verossímil, fica muito... Uma coisa complementa a outra. A música complementa o filme e da maneira como eles fazem, é hilário. Parecia muito cinema, não conheço muito o trabalho do Buster Keaton, mas a gente vê que muitas coisas nos filmes de hoje têm muita influência desse tipo de filme de antigamente, cinema mudo. Por fim, teve um bate-papo com os músicos, encerrando o espetáculo. O Cine Teatro Remix ainda ocorre mais duas vezes, nos dias 9 e 16 de junho, no Teatro do Abelardo. Bom, meu nome é João Grigolo, como você já deve estar sabendo, certo? Junto com o Lucas e algumas outras pessoas, nós somos os responsáveis pelo Matt Hackers aqui de Porto Alegre. O Matt Hackers é um espaço que é um regresspace, primeiro regresspace de Porto Alegre. A gente gosta de dizer que é o primeiro, para não ser o único. A gente acha que deveriam ter regresspaces em todos os bairros, escolas, hospitais, sei lá mais o quê, dentro da cidade. São espaços extremamente interessantes, porque são espaços protegidos de criação, e principalmente para te errar e aprender uma coisa nova, para te exercer a tua criatividade. E nesse sentido, a gente tem diversos projetos, certo? Dentro tudo da filosofia de um regresspace. Os regresspaces nascem nos Chaos Camps, na Alemanha, certo? Que é um lugar em que você coloca engenheiros, que você coloca arquitetos, que você coloca artistas, artistas plásticos, pintores, músicos, etc. E de lá sai um monte de coisa extremamente interessante, unindo tecnologia e arte. Nós somos militantes, entre aspas, do conhecimento livre. Para nós, o software livre é um dos genes ou pilares que a gente tem dentro do que nós conhecemos ou chamamos de conhecimento livre. A gente acredita que o conhecimento, esse sim, é o maior bem que a humanidade tem. Isso é também a melhor forma de a gente ser livre. Através do conhecimento, tu pode ser realmente livre. Mas o conhecimento tem que ser exercido. O conhecimento não é algo douto ou para ficar preso em uma biblioteca, dentro de uma academia. O conhecimento tem que ser colocado à prova. O conhecimento tem que ser colocado a serviço de criar coisas, a serviço de transformar o mundo à sua volta. Tecnologia nada mais do que é isso também. Ela é uma ferramenta que nós utilizamos para transformar o mundo à nossa volta ou então se relacionar com esse mundo. São interfaces que nós utilizamos na nossa relação de conhecimento para com o mundo. Então, tecnologia pode ser praticamente qualquer coisa, desde a cadeira que vocês estão sentados até a câmera que a gente está utilizando ou o computador. A gente não tem que se ater tanto ao conceito de tecnologia enquanto um construto complicado, ou digital, ou mecânico, etc. Tudo é tecnologia. Tudo que é ferramenta que tu utiliza, ela é a tecnologia. E como toda ferramenta, ela pode ser utilizada de uma forma nova e criativa. Toda ferramenta pode ser reapropriada e adaptada ao seu uso. É um dos direitos, por exemplo, que nós garantimos com as licenças de software livre. Nesse sentido, eu comecei a pensar, por que a gente não começa a brincar novamente, dentro do espírito dos record spaces, com a questão de cultura? Vamos dar uma olhada no que é produção cultural, no final das contas. Uma obra, qualquer obra artística, seja um filme, uma música, um livro, um quadro, etc., ela nada mais é do que um resumo, um discurso. A visão que o artista tem sobre um determinado aspecto do mundo à sua volta, da sociedade. Ao mesmo tempo, ela também é uma ferramenta. Porque, através desse discurso, ele tenta passar uma mensagem. Através dessa mensagem, ele está querendo ou se comunicar com o mundo à sua volta, ou transformar o mundo à sua volta. Então, a conclusão lógica é que a arte também deveria ser hackeável. Certo? Bom, o problema quando a gente chega em arte, é a mesma coisa que nós temos o problema com a Microsoft, por exemplo. Que agora está até mudando um pouquinho com o seu novo diretor. Mas a gente tem a questão da... Arte é um dos espaços mais fechados quando a gente vai trabalhar a questão do direito do público em relação à arte. Quando a gente fala de arte, mesmo do ponto de vista do conhecimento livre, a gente tenta criar mecanismos de defesa do direito do autor. Creative Commons nada mais é, por exemplo, um conjunto de licenças mais abertas, digamos assim, mas que estão ainda focadas no direito do autor. Elas não estão focadas no direito do público. Certo? Elas garantem mais o direito que o autor tem sobre o controle do que vai ser feito sobre a sua obra, do que o das pessoas de adaptar essa obra, por exemplo. Então, quando a gente vê o software livre, por exemplo, a capacidade que a gente tem de entender, analisar o código, ou então de pegar, transformar esse código, adaptar ele, a nossa realidade, distribuir isso, distribuir essa modificação adiante, a gente não vê isso aplicado à arte. É extremamente complicado fazer isso, numa analogia simples entre as duas coisas. O Cine Teatro Remix, ele nasce para nós dessa necessidade de interagir com o mundo da arte. Certo? Bom, o Hackerspace, ele se caracteriza por não ter nenhum interesse sobre o diploma que tu tem. Ele tem interesse sobre as coisas que tu sabe e aquilo que tu consegue se realizar de verdade. O Hackerspace não está interessado em discursos. O Hack não está interessado em discursos. Então, assim, eu venho da área de humanos. Eu sei o suficiente de C, por exemplo, e Python, para não morrer afogado e para conseguir fazer meus projetos. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu treinei no Hackerspace, não porque o Hackerspace me pedia isso, não porque os outros colegas me pediam isso, mas eu tinha uma necessidade de me legitimar. Então, eu fiz um videogame baseado em Arduino. E de lá para cá, eu já fiz bicicleta, eu já fiz arcade, eu já fiz temporizador, eu já fiz um monte de projetos. E aí, assim, o Matt Hackers teve a oportunidade de sair logo do seu primeiro ano que a gente começou, a gente estava numa galeria comercial. Era horrível aquilo, certo? Eram os garotos do computador, no meio de advogado, no meio de... como é que é? Dentista, salão de beleza, etc. E ninguém nos entendia, a gente era os guri do computador, certo? Apesar da idade já avançada de alguns, como a minha, por exemplo. Aí, assim, apareceu a oportunidade de Vila Flores. Vila Flores Complexo Cultural em Porto Alegre, abrindo, procurando os primeiros moradores residentes para o espaço. A gente se atirou, a gente quer, vamos para lá. A gente foi aceito, há cinco anos atrás a gente já foi aceito lá e começa, então, a participar de um espaço claramente cultural. Bom, a gente continua sendo o garoto do computador, ninguém entende a gente, só que a gente está agora no meio de um bando de artista. E com o discurso de, não, que a arte tem que ser livre, que a gente tem que ver as obras em domínio público, que a gente tem que lançar as obras em uma licença mais livre, que a gente tem que dar o direito das pessoas adaptarem a criação do artista. Que isso vai ser bom, que isso vai transformar a cultura, que isso vai criar um ambiente mais criativo, que isso vai fervilhar a produção, etc. E a gente ficava no discurso. Como é, então, o Regra Space, a gente tinha que fazer algo acontecer. Então, a gente criou o Cine Teatro Remix. O Cine Teatro Remix, ele nasce da ideia de que a gente pode adaptar obras e criar uma nova versão dela. E isso te permite uma liberdade criativa. Então, eu me afiliei, aliei, entre aspas, com dois músicos. O pessoal adaptou as obras, então. A gente escolheu o Buster Keaton, para começar. O Buster Keaton, como eu estava dizendo ali, ele cria a linguagem do cinema quando nós conhecemos hoje. Desde Charlie Chan até Spielberg, todos eles pagam pau para a obra do Keaton. Linguagem do cinema, filme do Avengers, coisa e tal, vocês vão ver cenas completas do Keaton, se vocês olharem os filmes dele que já estão em domínio público. Então, a gente escolheu ele, para começar. Só que, assim, conversar com o jornalista é um saco. O jornalista faz um resumão e coloca aquilo que ele quer da sua obra, no final das contas. Gente, não era simplesmente pegar um filme mudo e colocar música. E não, não era no final que tinha uma conversa. Tinha conversa no começo, tinha conversa no final. O público estava envolvido dentro da coisa, reinterpretando, discutindo a obra, discutindo a adaptação, propondo também. Então, assim, a experiência do Silvestre Atos Remix foi extremamente rica no sentido de que não era algo dado pronto para o público simplesmente apreciar ela. mas se construiu dentro do próprio ato chamado espetáculo a questão que o público deveria interagir, intervir na visão que as pessoas, eu e os dois músicos, colocamos por sobre a obra. Então, ela se aprofunda nesse sentido. A questão toda para nós é começar a construir uma nova lógica sobre a produção cultural. Imagina vocês se, por exemplo, o Dairy Devil estivesse em domínio público. Só para explicar para vocês, o Dairy Devil está em domínio público. O Dairy Devil, na verdade, foi um personagem criado em 1924. Ele era um cara que se vestia de vermelho, ele atirava bumerangs e era mudo. Aí, o Stan Lee, quando o Dairy Devil entra em domínio público, o que ele faz? Ele se apropria do nome Dairy Devil, ele troca a mudez por cegueira, e troca os bumerangues por... Como é o nome mesmo? Esqueci agora. Que é característica do Dairy Devil? Hã? É, os... Um Chaco? Não é? Tá. Mas, assim, o próprio Dairy Devil, ele é domínio público. Não com as características que o Stan Lee colocou agora, a gente não pode utilizar, mas tanto o nome como o personagem, que é um personagem portador de uma deficiência física, portador de necessidades especiais, deficiência física, etc., e que se vestia de vermelho e é conhecido como um demônio. Olha a riqueza de coisas que foram produzidas em cima desse personagem depois que ele se transforma em domínio público. Lutar tão ferrenhamente como nós lutamos hoje pelo direito do autor, na verdade, significa lutar pelo direito das grandes distribuidoras. Quem conhece ou sabe quem é o Bob Kane? Sério? O Bob Kane, o criador do Batman. Certo? Assim, só depois de 2005, que foi colocado nos filmes, por exemplo, o nome Bob Kane, baseado no personagem criado por Bob Kane. Antes não se colocava. Os criadores do Superman, na verdade, eles morreram pobres passando a necessidade. Com um reconhecimento tardio só nos quatro últimos filmes que veio o reconhecimento do nome deles, por exemplo, como criadores do Batman. A DC possui todos os direitos... Do Batman, não, desculpe. Super-Homem, eles possuem todos os direitos. João Gilberto, rei da bossa nova brasileira. João Gilberto não tem mais a propriedade das suas músicas, a propriedade das suas músicas está com a Sony. CBS, Sony e CBS. Então, assim, na verdade, não adianta muito a gente ter licenças que garantam o direito do autor e o direito de distribuição livres, se os meios de produção, no final das contas, e distribuição da arte continuam ainda em grandes conglomerados. Na verdade, o que a gente está fazendo quando defende o direito do autor é defender o direito desses grandes conglomerados ainda de lucrar exponencialmente com as obras de outras pessoas. Existem outras experiências, existem outras formas de distribuir. A internet, o computador hoje, o Lucas vai fazer várias palestras sobre isso, ela se transforma em pequenas fábricas, em pequenos meios de produção, e distribuição também da arte. Existem formas novas, diferentes, que a gente pode fazer a coisa acontecer nesse sentido. Vamos dar uma olhada com o conjunto mineiro, que eu vou esquecer o nome agora. O que era o trem do não sei o quê? O pessoal tem até uma música das últimas novelas, das oito, na Globo, etc. Eles não lançam CDs, eles não distribuem a sua música através de grandes empresas. Eles têm a distribuição, tu pode fazer o download gratuito, e também tu pode fazer a reprodução gratuita das suas músicas. O que eles ganham dinheiro é como qualquer outro artista musical, eles ganham dinheiro através dos shows. E a música, a distribuição da sua música, na verdade, ela passa a ser uma forma de propaganda. Se eu não me engano, foi o Metallica mesmo que fez a pesquisa de onde as suas músicas eram mais baixadas, roubadas, compartilhadas, roubartilhadas. E marcou shows justamente nesses países e cidades onde as pessoas faziam o download pirata, entre aspas, das suas músicas. Ou seja, a indústria de arte como nós conhecemos hoje, por exemplo, o Warner, que faz um grande filme, quer vender ele no cinema e depois lançar o DVD, não é daí que vem verdadeiramente o retorno financeiro deles. o Lucas, ele vai falar. Só vou me apresentar, eu sou o Lucas Avacki, eu, como o João já disse, participo do Match Hackers. Tenho umas palestras hoje sobre música com software livre, mas uma das coisas que eu me preocupei muito sempre, e acho que, porque é a geração, as pessoas têm a mesma idade que eu, vinte e tantos anos e tal. A gente pegou muito essa questão da pirataria que o João estava falando. Teve um negócio do Metallica que foi engraçado que eles meio que tentaram, queriam processar, as pessoas estavam baixando as músicas deles, que é uma coisa muito estranha. Tentaram lutar contra o surgimento dessa indústria, que hoje virou uma coisa totalmente diferente, e a gente realmente está distribuindo digital, que é uma coisa que eles não tiveram, e quem teria naquela época, mas eles não tiveram a sacada de ver que era o que ia virar, a distribuição musical. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de complementar disso que o João está falando, é que realmente, os artistas têm medo que essa música vá ser roubada, que nem eles pensam, vá ser copiada, vá ser tocada em algum lugar e eles não vão receber, alguém vai usar num filme, não vai pagar para eles. Mas o que acaba acontecendo, na realidade, é que hoje a gente tem uma saturação absurda de artistas de música que são bons, mas todas as pessoas do mundo não têm tempo de ouvir todas as músicas novas que são lançadas. E os artistas realmente hoje estão penando para fazer a pessoa ouvir a sua música, para distribuir a sua música e ela chegar na pessoa que gostaria disso. E eu acho que alguns artistas estão começando a perceber que na realidade não importa muito se tu proíbe a pessoa de distribuir a tua música, porque na prática ela já faz, é o que a gente viu com a pirataria. se eu quiser copiar, tu pode botar a restrição que tu quiser, a pessoa acaba fazendo isso. E a licença livre ela não vem que nem o Joel disse, eu não vejo ela, eu acho que não deveria ser vista, como uma restrição dos direitos da pessoa para proteger os direitos do usuário, porque isso nunca vai acontecer, o usuário vai acabar quebrando se ele quiser. mas a licença livre pode servir como um aviso ou digamos um contrato não assinado em que o artista já disse essas são as coisas que você pode fazer e eu não vou te encher o saco se tu fizer isso, porque é isso que acaba acontecendo, porque se as músicas do Metallica tivessem licença livre naquela época, um conceito que não existiria, um conceito anacrônico, mas se elas tivessem licença livre, o Metallica não ia poder ter dito assim, ah, eu vou achar as pessoas, eu vou processar, ou eu vou tomar tais e tais ações legais, porque a licença já teria dito, ah, você pode redistribuir, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo e daí os usuários estariam fazendo isso e eles não estariam, mesmo que ninguém se importe muito com uma reprodução ilegal ou qualquer coisa, eles saberiam que não é um crime, que não é acionável legalmente isso e isso é um valor que é uma coisa que eu busco, acho que o Joel está buscando e eu tento convencer os artistas fazer uma relação mais honesta, uma relação assim, mais que o Lawrence Lessig, que é um dos caras que criou o Creative Commons, tirar uma corrupção que a gente tem nesse sistema, porque tu está sempre fazendo a coisa errada, tu acha que não é a coisa errada, mas o sistema está dizendo, não, tu não poderia fazer isso, tu não pode fazer isso, mas as pessoas querem fazer essas coisas e não são assim, digamos, não é o fim do mundo, a gente viu que a indústria não colapsou, porque os artistas fazem isso, só para puxar mais um exemplo antes de eu acabar, recentemente a gente tem o processo do Ed Sheeran sendo processado pelo Marvin Gaye, não o Marvin Gaye, o compositor de uma música, porque ele basicamente compôs uma música muito parecida, mas o muito parecida é a chave, porque é basicamente uma música com o ritmo muito parecido, com a linha de baixo muito parecida e com uma sequência de acordos muito parecida, mas o parecido é gigante aí, porque eles basicamente estão dizendo assim, um estilo de música, uma maneira de fazer música é desse autor, é desse compositor e isso, se tivesse acontecido antes, poderia ter invalidado, por exemplo, o desenvolvimento do jazz, o desenvolvimento do blues, o desenvolvimento do próprio rock, que é basicamente uma fórmula repetida milhões de vezes com pequenas variações e se esse processo for perdido, o Ed Sheeran tiver que pagar um dinheiro, eu não estou nem aí para o Ed Sheeran, ele é até um bom artista, mas não é isso que é importante, o que é importante é que agora as produtoras, gravadoras, que têm milhões de músicas que são propriedade deles, porque eles fazem um contrato com os artistas, tem um conjunto de músicas ali que eles vão ver, ah, nossa, isso daqui está muito parecido, e eu vou processar para essa pessoa, mas por que está parecido? Ah, é porque é uma guitarra pesada tocada num BPM de 150 batidas por minuto, com, sei lá, sabe, esse padrão aqui de ritmo, isso é o que eu vou processar as pessoas, e quem curte um pouco de música sabe que quando tu vai indo para os estilos cada vez mais específicos, são fórmulas, são coisas repetidas ali que cada artista bota a sua interpretação, então, assim, só recapitulando e eu vou parar, essa coisa, as licenças livres e esse movimento todo, ele não é para dar mais direitos para o autor, ele não é para dar menos direitos para o autor, mas ele é para fazer um contrato mais honesto entre o autor e o consumidor sobre realmente o que a gente espera um do outro, e se o artista não está afim de processar as pessoas porque elas vão estar usando essa música do jeito que ele não gosta, se ele acha que não é legal fazer isso, que eu acho que a maioria dos artistas se liga que isso não é legal processar os fãs, deveria pensar duas vezes em realmente tomar parte desse sistema e continuar pensando dessa maneira, porque é isso basicamente que esse sistema faz, ele te permite fazer isso, ele não te permite ter essa relação que o Joel estava explicando de criação e troca com as pessoas que curtem o seu trabalho, então, é isso, e eu tenho várias palestras sobre música, vocês podem ver durante a tarde. Então, assim, eu sou um pouco mais radical que o Lucas, eu estou propondo muito mais radicalmente que o Lucas, conhecem o Isaac Asimov, certo? Isaac Asimov cria as três leis da robótica, em primeiro lugar, primeira lei, um robô não pode machucar um ser humano, certo? Em segundo lugar, um robô deve obedecer ao ser humano, em terceiro lugar, o robô deve zelar a si mesmo desde que não entre em contradição com a primeira e a segunda lei, certo? As três leis da robótica, há muitos já saíram dos livros do Isaac Asimov, você consegue ver as três leis da robótica no filme da Marvel, você consegue ver na NASA, você consegue ver no MIT, você consegue ver em várias obras. Imagina se o Asimov resolvesse processar todo mundo que utilizou as três leis da robótica. As três leis da robótica é a base central dos livros do Asimov, certo? A relação rompendo com, a relação homem-máquina que rompe com o Frankenstein, com o complexo de Frankenstein em que a máquina é criada, a máquina se rebela e a máquina mata o seu criador e o Asimov detestava isso, é garantida, e é o cerne da obra dele, é garantida pelas três leis da robótica. Ao invés de brigar com todo mundo, ele ficou extremamente lisonjado e isso ajudou muito na venda dos seus livros e em conhecimento do seu nome. Ele é reverenciado até hoje por isso. E se um dia a gente tiver uma inteligência artificial, pode acreditar, eles vão dar um jeito de colocar as três leis da robótica nessa inteligência artificial. e é esse o poder da coisa. Um artista, quando abre mão de apenas ele ser capaz de utilizar a sua própria obra, dá licença para as pessoas criarem em cima dela, ele se beneficia. O que a gente está dizendo é justamente isso. A obra, ela é uma narrativa que deve ser considerada dentro de um determinado contexto social. Ninguém criou a própria linguagem. A gente não criou o português para estar aqui conversando hoje. Eu não criei o computador, eu não criei a máquina de escrever, eu não criei um editor de texto, eu não criei a jornada do herói, por exemplo, que é uma das narrativas mais comuns, eu não criei os grandes clássicos. Olha Pinóquio, por exemplo, e olha aquele filme idiota, o I.A., do Kubrick com Spielberg. Ele é a fábula do Pinóquio. Praticamente todos os livros e filmes modernos vocês vão ver traços do que são as narrativas greco-romanas. Então, para quem que eles vão pagar a royalty? Para quem que a gente deve pagar a royalty quando fala português, ou inglês, ou francês, ou qualquer outra língua? Para quem que a gente vai pagar a royalty quando a gente está fazendo uma história que é a narrativa do herói? A gente tem arquétipos que são já universais. Em cima deles nós construímos. A civilização como nós conhecemos hoje, ela se coloca no ombro de quem veio antes da gente. Espaços onde o conhecimento flui livremente são espaços mais criativos. A gente acredita isso piamente, por exemplo, para a tecnologia da informação. A gente acredita piamente isso na ciência. A ciência é construída na capacidade que você tem de publicizar os resultados que você teve. E principalmente de garantir aos outros a falseabilidade dos seus resultados. Isso significa que você dá os elementos para que o seu resultado possa ser testado e negado. Então, se tanto na área da ciência quanto na área da tecnologia nós conseguimos perceber que se a gente abrir o conhecimento, se a gente liberar o código, se a gente explicar como é que ele é feito, se a gente der licença para as outras pessoas produzirem e criarem em cima dele, adaptarem a sua necessidade e transformarem isso em algo novo, por que que na área da cultura não pode ou não deve ser semelhante? Eu digo justamente o contrário. A gente deve liberar a cultura. A gente deve ter a possibilidade de criar. Imagina, por exemplo, se George Lucas tivesse liberado o Star Wars ao invés de colocar ele sob o domínio da Disney. Provavelmente, aquele filme que é O Povo contra George Lucas. Já viram People Against George Lucas? Não? Vejam, é muito interessante. É a raiva que os fãs têm do próprio criador da obra que eles adoram. É hilário o filme, é feito na forma de um documentário, mostrando desde o lançamento do primeiro Star Wars ao último Star Wars na época, que foi o Phantom Menace, certo? a relação de amor e ódio que as pessoas têm com o George Lucas e com a obra que ele cria. Agora é o seguinte, imagina que todos aqueles fanfics, por exemplo, pudessem ser licenciados ou transformados em algo que você pudesse estar distribuindo livremente, sem medo da Disney ou do George Lucas virem atrás de você. Olha a riqueza de produtos que existem em torno, de produtos locais, gente que adapta, por exemplo, Star Wars para a cultura indiana, gente que adapta Star Wars dentro da lógica do Tibete, por exemplo, certo? Isso é extremamente interessante. A capacidade que as pessoas têm de ver sua própria cultura é colocada em outro universo. Isso leva, aproxima a obra das pessoas. Olha o universo Star Trek, é muito mais permissiva do que a Disney nesse sentido. E eu estou incomodando um monte de coitada que eu ia trocando toda hora o foco da câmera porque me eixo para tudo que é lado. Tá, desculpa, vou ficar quietinho aqui. Então, olha a Paramount com a franquia do Star Trek, certo? Entrem no YouTube e coloquem lá Star Trek. Cara, tem mais de 100 filmes de excelente qualidade. Inclusive, em 2009 foi feito um Kickstarter, foi feito um crowdfunding para fazer o filme que relatava a primeira guerra contra os Klingons, com atores extremamente conhecidos já da série, certo? Mas não era Paramount que estavam fazendo, eram fãs que estavam fazendo, e produziram uma obra muito boa, que foi inclusive inserida na última Discovery, que é a última série de televisão feita em cima da franquia. Ou seja, um fanfic acabou virando canon dentro do universo de uma franquia. isso mostra criatividade, isso mostra as possibilidades que você tem quando você libera o código fonte de uma obra. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, eu tenho Code, por exemplo, dentro do Code eu tenho alguma série de coisas que eu não vou falar aqui, que me permitem ver séries do mundo inteiro que não estão à disposição em nenhum canal. Por exemplo, na Rússia existem mais de cinco séries de Sherlock Holmes, enquanto aqui a gente só conhece a da BBC, por exemplo, e a da CBS. Frankenstein, além das séries que a gente conhece feitas pela Amazon, HBO e Netflix, na Noruega tem duas séries do Frankenstein extremamente interessantes. E por que isso é possível? Porque elas são obras que estão em domínio público, obras que podem ser readaptadas. Ver Frankenstein colocado dentro da Rússia estalilista é completamente surreal para mim, mas ao mesmo tempo muito interessante, muito divertido. Então, essas possibilidades que nós estamos querendo construir. A gente está falando para o autor o seguinte, olha, você não está abrindo mão, certo? O que você está fazendo é distribuindo a sua obra de uma outra forma. O que você está fazendo é construindo uma comunidade. quem abre um código para o seu software sabe muito bem a necessidade que é a comunidade para que esse software seja aceito e tenha continuidade no seu desenvolvimento. Todo mundo sabe que o Arduino não seria nada, absolutamente nada sem a sua comunidade. Ele seria um projetinho perdido dentro de uma gaveta num instituto de design italiano. Sem a comunidade, o Arduino não teria seus 83 milhões de códigos hoje distribuídos livremente na rede. Eles não teriam uma indústria multimilionária nas mãos. Seria impossível para eles. O que eu digo é o seguinte, o pequeno artista, nós que estamos começando, o que nem tem interesse de ser artista, mas tem interesse de passar uma mensagem, de construir uma obra ou simplesmente de se divertir fazendo alguma coisa nesse sentido, a sua grande chance é literalmente liberar a sua obra. Usa a analogia que nós fazemos com o software livre. Cria a própria comunidade. Distribui ela de uma forma permissiva. Permita que se crie um biosistema, um sistema orgânico em torno da tua obra. Isso vai fortalecer a tua posição enquanto criador. Por incrível que pareça, fortalece a tua posição enquanto criador. E ao mesmo tempo que permite que a tua obra se expanda e crie um universo muito maior e que atinja um número muito maior de pessoas. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Vocês querem comentar, brincar? Vamos fazer perguntas? Eu quero comentar assim, mas é só para jogar mais lenha na fogueira da discussão. Como é que tu acha que fica por parte dessas pessoas que às vezes estão em busca de reconhecimento ou de dinheiro ou de fama e às vezes veem seus projetos ou parte deles, alguma coisa que a pessoa originou, sendo reconhecidos por uma outra empresa ou por uma outra pessoa? Só para agregar, não é para confrontar. É justamente isso que a gente está conversando. Vamos sair um pouquinho da obra de arte e vamos falar sobre limpadores de para-brisa. Não existia um limpador de para-brisa. O cara que inventou inventou fora da indústria automobilística. E ele tinha uma negociação longa com a Ford para vender os seus limpadores de para-brisa. O que aconteceu? Um dia ele estava passando na rua e viu os Ford saindo de fábrica com o limpador de para-brisa não licenciado. Ele demorou 20 anos para conseguir brigar e lutar contra a Ford e ganhar algum ressarcimento que foi pífio e ridículo. Foi um brasileiro que construiu todo o hardware e não é a PI, mas digamos que seja a PI, uma analogia, para a secretária eletrônica. Ele não viu um dinheiro sobre isso. e assim você vai ver vários inventores ao longo do mundo que patentearam suas obras, seus inventos, tem a propriedade intelectual delas, em que as grandes empresas esperam inspirar a patente para colocarem ele em produção. A obra de arte é a mesma coisa. O caso do João Gilberto que a gente falou. O João Gilberto reconhecido pela sua obra, é, mas ele não ganha um tostão com a sua obra. Por quê? Porque a CBS e Sony têm todos os direitos sobre a sua obra. Ele perdeu esses direitos para eles. Então, bato ainda na tecla. Não adianta você ser extremamente criativo, não adianta você ser extremamente inventivo, não adianta você ser um Wozniak se você acaba não tendo um Steve Jobs por detrás. O Wozniak é que é o geek de verdade, o Jobs é o cara que transforma as ideias do outro em um produto. Vendo de uma maneira mais pragmática, uma coisa que o que o Joel falou está certo, que basicamente o contra-argumento do Joel é que o sistema que a gente tem hoje para proteger a propriedade falha em diversos casos. E uma das coisas que eu vejo é que seria uma solução mais pragmática, como eu disse, a gente precisa ter regras mais claras do que a gente pode fazer ou não e de como funciona essa relação para que você não esteja na mão de alguma grande corporação ou de algum governo que eventualmente vai ter mais poder do que o artista quando precisar abusar dele. Que é basicamente isso que a gente não quer. Então, uma das coisas que funciona bem e não necessariamente é a solução para tudo, mas nos Estados Unidos como tu faz canções covers e tal. Por que que tem tantas canções covers e não tem muita preocupação com isso? Porque tu basicamente paga uma taxa fixa e grava uma canção que foi composta por outra pessoa. não necessariamente é perfeito isso, a taxa é uma coisa eu acho entre 5 mil dólares uma coisa assim, mas pelo menos tu sabe que se tu fizer isso acabou, não tem mais conversa, ninguém vai te processar e tal, tu bota o nome do artista interpretando uma canção de tal pessoa e já era. Então, eu sou a favor de fazer coisas mais assim na distribuição de cultura. Eu sou a favor da autoria que é Creative Commons, a licença mais simples que não bota nenhuma restrição, ela ainda bota a restrição de distribuir com autoria, porque pra mim é o mínimo. Só que ao mesmo tempo eu tenho essa coisa mais radical, essa veia mais radical que o João concorda comigo, que algumas coisas tu pode até ser o autor, mas elas já iam ser inventadas ou criadas por alguém. É muito a questão do momento histórico, as grandes invenções e tal. É uma pessoa, mas se ela não tivesse publicado naquele ano, no ano que vem ia ter mais 3 pessoas com a mesma invenção. Então, por um lado, também eu acho que tem que ser um pouco mais radical e dizer para as pessoas também que vocês merecem reconhecimento, mas vocês não são donos de tudo também. Você não cria nada do zero, você não tira nada do zero. E, de novo, se começar a colocar etiquetas em tudo e preço em tudo e donos para tudo, o que acaba fazendo é que alguém pega e concentra tudo isso, que são grandes corporações, as gravadoras, no caso da música. É uma coisa que a gente já viu e a gente pode falar um pouco mais com propriedade que acaba acontecendo essa distorção. Cambridge Analytics, eles estão bem na moda da gente reclamar deles agora, mas são os caras que conseguiram fazer a partir de 5 dados descobrir em quem você vai votar ou qual é a sua sexualidade. E dados do tipo qual é a tua... onde é que você mora, a tua idade e ter as páginas que curtir, etc. Ou seja, a gente não é tão especial assim que a gente gosta de imaginar. Se o cara só para o meu endereço consegue saber em quem eu vou votar, qual é o meu gênero, isso é extremamente complicado. O que o Lucas está falando é um pouco de verdade. É um pouco de verdade? Não. É bastante verdade. Na sociologia, a gente estuda bastante isso que um autor nada mais é do que o resumo da sua época. O autor não é um gênio que consegue tirar do nada alguma coisa. Ele é o cara que consegue resumir os anseios, a interpretação, etc. Ou dar uma lógica por uma determinada situação que é aceita em conjunto pela sociedade. Entenda assim, a carisma não é algo que tu tenha, é algo que as pessoas depositam em ti. Da mesma forma, a genialidade de um artista é vista pelos olhos das outras pessoas. Tu deposita naquele artista, olha, ele tem um significado para mim, ele explicou para mim isso, isso funciona, isso existe. E é o público que faz isso, não é o artista em si que faz isso. O artista pode ser aquilo que nós conhecemos como um conduite de uma determinada de uma determinada lógica, de uma determinada compreensão do que é um momento histórico. Não pode existir um Goethe, por exemplo, sem um momento histórico da Alemanha. Não tem como existir um Elvis Presley sem tudo o que aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra durante aquele período. Eles são frutos de um determinado conjunto de forças e momentos históricos. Mary Shelley, na verdade, e o Frankenstein que a gente fala tanto, tem outras quatro ou cinco obras similares da mesma época. A dela foi a que conseguiu colocar de uma forma que as pessoas aceitaram mais a ideia. Ou os anseios e os medos daquilo que estava se construindo na Europa no momento. Toda mística que estava sendo dentro do que a gente hoje conhece como o princípio da ciência, medicina, etc. Esse é o ponto principal, eu acho, que a gente tem para a justificativa que a gente leva de que o autor tem que e deve liberar a sua obra inclusive com uma forma de aumentar a sua capacidade de ser visualizado. Eu vou nesse sentido também só para dar uma colorada no debate. Mas eu fiquei pensando no que ela falou e também como eu acho que a gente esse negócio do reconhecimento que se a gente transforma alguma coisa em arte mesmo que já tenha talvez não seja sei lá uma outra pessoa aqui dentro que a gente é um plural que quer um reconhecimento e quer existir e não existir é difícil ver a gente como vazio sei lá ou mais alguma coisa que não é especial não sei nesse sentido. O ser humano é a busca de uma identidade identidade é uma coisa que a gente constrói contra o outro identidade é construída contra o mundo lá fora a primeira identidade que tu tem é bom eu não sou minha mãe que saco o mundo aqui é muito pior e eu vou ter que me virar a partir de agora e a gente realmente grupos identitários a gente se constrói ante alguma coisa ante um outro grupo a tua própria identidade visual identidade visual porque é os 5 minutos que apareceu ali aí eu me confundi mas assim a tua própria identidade ela é construída contra o mundo a tua volta eu não sou o mundo a minha barreira está aqui acabou aqui esse sou eu só que tu não tem nenhum controle sobre isso correntinha boba do Facebook que está correndo por aí tem um fundo de verdade existe nessa sala agora pelo menos uns 42 joéis cada um de vocês vê e analisa o que eu estou falando a partir das experiências que vocês mesmos têm essas experiências constroem uma versão do Joel completamente diferente do que essa que você está falando a necessidade que nós temos de de que as pessoas nos compreendam vem um pouco daí a gente produz textos a gente produz arte a gente produz código a gente produz uma série de coisas tentando mostrar para as pessoas olha esse aqui sou eu certo sim o mundo da arte é o mundo do ego certo e o ego olha é divertido um bando de artista numa sala tentando discutir alguma coisa o ego é é é forte tá mas ao mesmo tempo ele é forte também no mundo da TI e da informática certo onde a gente está programando etc o programador é um bichinho cheio de ego também com uma necessidade muito grande de dizer que foi ele que fez alguma coisa mas a gente conseguiu construir um movimento extremamente forte extremamente grande que parte da necessidade de compartilhar esse conhecimento e largar um pouquinho do seu ego justamente para passar adiante algo e construir uma coisa que é para fora de si e estão me avisando que é melhor aquela boca que está acabando aqui certo agradeço a todos vocês pela paciência de nos escutar a gente está numa mesinha aqui na frente se quiserem visitar nós lá no Vila Flores a gente está de portas abertas certo nosso site é matihagres.org desculpa valeu galera